Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando o que se recebe. É perdoando o que se é perdoado. E é morrendo, que se vive para a vida eterna. Juntos, vivemos momentos únicos, marcantes, emocionantes. Estamos com muita saudade da energia, do calor e de estar perto de todos vocês, nosso público. O IEM Clube hoje, vai até você. O IEM Clube hoje, é a sua casa. Bem-vindo ao São João do IEM Clube. . . .